O Vitubisado falou, David, sabe o rebug que tá mais bugado que o Valhalla? Tá, tá. Eu achei que não tava no início, tá ligado? Depois, não. Tá muito mais bugado que o Assassin's Creed Valhalla. O problema é que o Valhalla tem o problema do bug do save, que é o pior tipo de bug de todos. Então, tá ligado? O Caso Civil 22 falou, Valhalla baixou. Tá em promoção no Xbox. Só que eu não sei se pega. Eu quero ter certeza que melhorou, mas ninguém dá certeza. Pois é. É foda.